Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele craque, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. Isso, eu sou rapaziada, eu vim ter mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um hype-sudo pra vocês em mais um dia de conteúdo do Deixe Sua Marca, evento Copa América e Eurocopa. Vamos entrar no Ultimate Team, normalmente quarta-feira é um dia bom dos eventos, porque vem algum tipo de garantia. Eu acho que só no TOTS que começou a vir garantia TOTS, da liga correspondente e tudo mais. Será que hoje teremos alguma garantia, algum objetivo novo? Vazou uma nova WL, se eu não me engano é com a Argentina. Uma nova WL não, é a mesma WL de sempre, só que tem mágica. Você tem um time bom argentino? Eu acho que eu tenho só o Messi. Aqui na mensagem temos parabéns com seus 10 dias de sessão de jogo, você ganhou pontos de classificação. Obrigado, viu? E aí? Tava precisando, meu amigo. Maravilha. Vamos dar uma olhada aqui nos objetivos, vamos ver o que a gente tem de maneirinho pra gente fazer. Pra farmar, bônus do Champions, Copa, Festival, Jogos Diário, Grobe, uma nação argentina. É isso mesmo, hein? Os vazadores meteram dança e a nação é argentina. Jogando 3, você ganha 3x3, jogue 6x2x4, jogue 9x10x3, jogue 11x2x5, vença 4x283, vença 6x584, vença 10x10x4, vença 12x286 e no final você ganha... Como assim, gente? Tá bom, vou botar lá meu time com os caras da Libertadores, argentino e o Messi, o Messi mais 10 pra poder ganhar o Nuno Mendes. Uai, rapaziada, que loucura. Não, não é possível, isso aqui só pode estar errado, rapaziada. Não tem condição isso aqui, não. Isso aqui tá muito errado. A EAzinha deu algum problema, porque assim, quase não tem problema. Quase não dá problema o jogo da EA, não é mesmo? O servidor é de vez em quando, que você entra ali, tá com peca de pacote e em qualquer outro jogo a internet tá lisa. Não dá nenhum tipo de problema, mas no FIFA, é assim, tá ligado? Você entra aqui, tem objetivo, mas não tem objetivo. Os jogadores de empréstimo dessa promoção, acaba o contrato, você não consegue botar contrato pelo jogo. Você tem que entrar no WebApp ou no Companion. Mas hoje de manhã saiu uma atualização, acho que corrigiu isso, pelo menos era disso, eu não conferi. E é isso, família. Que loucura, você vai fazer 12V por isso? Ah não, tá bugado, rapaziada, tá bugado, não é possível não. Não é possível, não é possível. Tá bugado isso aí, não tem jeito. Tá bugado, tá bugado, tá bugado. Vamos ver o Marcos aqui. Se isso daí não tiver bugado, sinceramente, é decadeça total. Simplesmente acabou o jogo aí e abandonou. Não vai ter mais nada no jogo que preste não. Se for isso daí, NT, hein? Aí ó, já tá o Garnatio aí, só esperando você fazer e fazer o novo objetivo lá. Tem o Paredes também, ó. Faltam 23 horas. Fica esperto, hein, rapaziada. Eu não vou fazer ele nessa conta aqui não, porque eu já fiz na conta secundária. Nessa conta aqui eu não tenho ninguém da Série A. Lá eu já tenho alguns. Eu tenho o Renato Sanches, que é do time dele. Eu tenho um lateral lá também. O novo, desses aqui, ó, com o meu nome. Cadê o homem? Esse aqui eu fiz. Possibilidade de linkar ele lá e fazer alguma coisa caso ele upe. É melhor lá. E eu também fiz o menino Rabioti. Tô confiando, hein, Rabioti. Eu não vou fazer o Bergais não, porque eu tô sem forragem. Tanto nessa quanto na outra conta. Tô confiando aí na França. Espero que dê GG. E eu vi que tinha um jogador novo aqui. Timothy Weah. MD, que joga de lateral, não é isso? Exatamente. E joga nas duas. MD, LD, LE e PD. E tem cinco de perna ruim. Realmente ele faz as duas com maestria. Oh! E é um link legal pra gente colocar lá no Rabioti. Vou fazer com toda certeza na conta secundária. Eu boto ele pela esquerda. Lá eu tô defendendo pelo lado direito. Eu coloco ele pra atacar. Ele tem o foguetão. Também o passo de GPS que é importante. Como ele tem cinco de perna ruim. A gente bota ele lá. E é bom. Eu gosto de jogar com jogadores destro pela esquerda. Por exemplo, cancelo. Porque eu corto muito pra dentro. Corto pra dentro e dou tapa. Ou dou lançamento. E facilita muito ali o jogo. É bom às vezes. E você tendo um zagueiro canhoto. Então facilita muito. As jogadas ficam mais desenroladas ali. Ele tem um pace muito forte. Finalização 90. Força de chute 94. Ou seja, se chegar à frente vai meter gol. Visor de 95. Cruzamento 92. Com o passo de GPS brabíssimo. Passo e curto 97. Agilidade impressionante 97. Equilíbrio 91. Reação 90. Cordura de bola 91. Condução 92. Piresa 90. Na defesa ele é muito bom também. Interceptação de 92. Um excelente cabeceio, hein? Quanto de altura? 1 e 8 e 2. Tem superioridade aérea? Não tem. Não é. Noção defensiva 8 e 8. Dividido em pé 92. Carro em 1. 8 e 7. Eu nem uso. Então GG. Impulsão boa de 97. Fôlego 92. Tem incansável? Tem. Maravilha. Então é bem provável que ele consiga jogar o jogo todo. Força 86. Combatividade 80. Playstyle normal. Ele tem pombo sem asas. Passe guiado. Tic-tac. Malvadeza. Firula. Veloz. Incansável. E o chute de trivela. Com o Playstyle Plus. Tem um foguetão. Interceptação. E passe de GPS. E o bom dele é que se ele estrear. Eu não sei se ele é titular lá. Como que tá a parada. Mas dependendo da situação. Ele ganhando mais um de química. Vai melhorar mais ainda. O link dele. O link com o Rabiot. E também com os outros jogadores. São dois DMS. 8, 4 e 8, 7. Nossa. Tá muito barato. Muito, muito, muito barato mesmo. Vou fazer sem dúvidas. Vou fazer com toda certeza na conta secundária. Aqui eu não preciso dele não. Mas lá tá top. Nos melhorias. Ouro diário. Prata diário. Bronze diário. 8, 5. 8, 6. 7, 8, 4. 8, 1. Melhoria do time 1. De DSM. Ganha um pacote de um atleta do time 1. Deixe sua marca. Apenas um DME. Quanto? 8, 5. 8, 6. 8, 5 com o TOTS ou o TOTW. Tá barato também, hein? Legal. Vou favoritar aqui pra gente poder fazer. É aqui que a gente vai tirar o nosso bagre. Do Deixe sua marca. 8, 3 mais. Será que a Iazinha vai ter coragem de mandar algum ídolo pra nós? Drogue Ibao. Drogue Ibao. Felipe Lan. Raul. Não vai ter, hein? F. Vamos dar uma olhada aqui, então. No clube. Vamos ver se tem alguma evolução nova. Ontem não veio evolução, hein? Mestre do passe. Defesa Suprema. Quarteto de Elite. Ataco Ultimate. Grande atuação. Vixe, rapaziada Tá difícil vir uma evolução aí Ah, o tal do Alcaraz aí, ó Pra quem quiser fazer o negócio da Argentina Pra poder ganhar o grande Nuno Mendes Também tem aqui a evolução da rapaziada da Argentina Pra poder completar o time Vamos só dar uma olhada aqui como é que tá O nosso time argentino Tem o Messi e... Uuuuh Só tem atacante também Messi, Cardi de Maria e Alvarez Aí bota numa 4-2-2-2 ou 4-2-3-1 Zanetti na latera Alcaraz, ele não faz Terceiro homem de meio campo Nem o Buana Notch Então NT Olha aí, ó Time ouro brabo Pra pegar as 12 vitórias e pegar o Nuno Mendes E aí, como é que tá o de vocês aí, rapaziada? O meu tá top, hein Vai dar boa Vai dar boa demais Então vamos fazer aqui o melhoria Vamos ver de qual que é da bala Uma pena, hein Não ter vindo a evolução F Feito aqui, então O melhoria do time 1 De DSM Vamos ver de qual que é da bala É o seguinte Promessas serão feitas aqui Eu estou maluco Eu preciso me arriscar Vocês podem ver que eu tenho 1.200.000 aqui no caixa 1.200.000? Se dá pra comprar o Palmer que a gente gosta Tenho certeza que não Dá pra comprar o McAllister que a gente gosta Tenho certeza que não Dá pra comprar o Rafael Leão que a gente gosta Com toda certeza não Dá pra comprar o Van Dijk Com toda certeza não Vou comprometer as nossas coins Se caso eu tirar Van Dijk Leão McAllister Palmer E Chouameni Se eu tirar um desses 5 Eu vou abrir um pack de loja E vocês vão escolher que pack vai ser Eu não gosto muito de pack de loja E eu só abri uma vez Quem acompanha a gente mais tempo sabe Que eu fiz uma promessa lá no evento golazo E se eu tirasse do Ashley Cole pra trás Naquela tela ali Eu abriria um pack de loja E eu acabei tirando justamente o Ashley Cole E eu abri um pack de 650 pra nunca mais Deixa eu até ver aqui o que a gente tem de 650 Acho que é 700, sei lá Vamos ver o pack mais brabo aqui 650.000 Inclui 30 itens de atleta Ouro Nível raro 8.5 ou superior 5.88 ou superior Além de 2 itens Atletas Deixe sua marca Semana 1 garantidos Com 1 item 93 Ou superior garantido Então eu acho que é isso daqui Ou qualquer um outro aí Se vocês quiserem Eu abro Beleza Eu vou abrir Mas pra isso Eu tenho que tirar um desses 5 jogadores Se eu tirar o Cole de Palmer Eu zero minhas coins Eu tenho 1.200.000 Eu abro logo é 2 de 600 Será que a Yeezinha vai meter dança pra nó Rapaziada Vamos fingir que vamos comprar FP Ô Yeezinha Faz aquela boa pro Mano Vitão Vai Que que é isso aí gente Nossa Eu nem me arrisco a dizer esse nome Mas ele não é ruim não hein Mittelstadt Mittelstadt Aos alemões Rapaziada tava Tirando onda comigo Que eu falei alemões É na zoeira rapaziada Eu sei que não é alemões Falei na zoeira Como é que pronunciou O nome desse cidadão aí Ele não é ruim não O ruim dele é o work rate Alta média Mas pra um cara que só ataca Já o Pô Acho que já que ele tá com o planetinha Ali em cima do número Do overall Ele já deve ter jogado Mittelstadt Passar 2 jogos Sem tomar gol E atuar as 5 partidas Como vai ficar monstro E é isso rapaziada GG Então pro hype de hoje Temos esse novo melhoria Vai fazer Tem que fazer Tá baratinho 85 de overall Caso você não queira mandar um TOTS Faz um teu ATW aí 8382 lá E manda É bem tranquilo de fazer E deixa aqui nos comentários Quem você tirou Vou ficar feliz em saber Se você mitou Se você não mitou Deixa nos comentários também Pra gente ficar triste Junto Ah e também veio o menino EA Que é um lateral interessante Aí ofensivo E novo objetivo Valendo Nuno Mendes Brabo lentíssimo E antes da gente finalizar esse vídeo Vamos só dar uma olhada No Futibim aqui Rapidão Deixa eu só dar uma olhada Se não tem alguma atualização Alguma coisa E o pior que tem rapaziada Tem um Nuno Mendes aqui Do evento Então eu acho que realmente Isso daqui Tá errado Vamos sair e entrar dentro do jogo Só pra gente ver Tem um Nuno Mendes lá A gente pode olhar no Futibim Mas aqui no jogo é melhor Meu Deus Reizinha Como é que pode Calma rapaziada É empresa pequena Rapaz Pera aí Não tem tanto investimento Ninguém compra Fifa Points Ninguém dá dinheiro pra mim Com esses packs da loja aí Por isso que ela fica errando Nessas coisas Não tem tantos funcionários Pra cuidar De tudo Não é mesmo Vamos ver aqui Não atualizou Não atualizou E tem o Nuno Mendes Aqui no Futibim Vou até mostrar pra vocês Se liga rapaziada Nuno Mendes Com uma cartinha Fenomenal Só que ele tá com 5 de skill E 4 de Wikifoot Que aí já Me deixa um pouco de segunda Eu prefiro que seja 5 de pena ruim Eu acho que aí Vai trocar aquele lá Por esse daqui Faz muito sentido Até porque Ele não tem Price Range aqui E como Portugal já ganhou Não sei se ele já vem upado Mas ele não tá com o negocinho Aqui em cima Ele foi titular Eu não vi rapaziada Desculpa Eu não assisti o jogo Foi mal Tô muito por fora Não tô conseguindo assistir os jogos Nem acompanhar nem nada Eu só vi alguns lances Do jogo da Turquia Que o Arda Guller Fez um golaço lá Só isso que eu vi mesmo Então bem provável Que seja esse Nuno aqui Não faz sentido algum Seu Nuno O Tots Não tem nenhum sentido mesmo E antes da gente finalizar O nosso vídeo Eu queria mandar um salve E um abraço especial A rapaziada Que contribuiu aqui Com o nosso sonho Da nossa livezinha Teve um guerreiro Que me mandou ontem 7 da noite Mas o vídeo que eu postei Eu tinha gravado antes Então não deu pra me mandar Um salve pra ele E ele mandou aqui pra gente Fala mano Eu sou o Luiz Carlos Que comenta de vez em quando No Youtube Me ADD na PSN Aí ele falou aqui A PSN dele E abraço de boa sorte Meu mano Luiz Carlos Eu só vou conseguir Te ADD na PSN Quando a gente bater a meta Porque atualmente Eu jogo no PC Então não tem como Te adicionar Mas com toda certeza absoluta Quando a gente conseguir Eu vou adicionar você lá Muito obrigado Mesmo de coração Pelo carinho Pela moral Também recebemos Uma moral Do Henrique Lapinha E ele mandou Fala mano Deus abençoe seu trabalho Admiro você E acompanho Você é fera Eu que agradeço Meu querido Você Vocês que são fera Que estão me ajudando aí Dando essa moral gigantesca Vocês não sabem O quanto que isso é importante Pra mim E o quanto me motiva Todos os dias Estar aqui criando conteúdo Pra vocês Rapazada não sei nem Como agradecer De verdade mesmo Eu fico até sem palavras Às vezes Porque eu não imaginava mesmo Que tudo isso Poderia estar acontecendo Com a gente E é muito gratificante Ter um público Que me apoia tanto assim E quer me ver crescer Quer me ver numa livezinha Quer ter um relacionamento Mais próximo comigo A gente criou Uma comunidade Todos os dias A gente conversa Durante as estreias E é uma coisa muito legal E é algo que eu não vivo sem Hoje em dia Mas a gente troca ideia Por mensagem ali E quando for Para as livezinhas mesmo Vai ser muito legal Estar mais próximo Diariamente Respondendo vocês Mais diretamente ali Sem ser só pela mensagem E a gente trocando ideia E o último Que mandou uma moral Para a gente Foi o Alexandre Melo E ele mandou Fala mano Vitão Acompanho tua luta E mandei minha contribuição Não é muito Mas espero que ajude aí SRN Saudações Rubro Negos Meu mano Muito obrigado Que papai do céu Abençoe Deem em dobra Cada um de vocês E eu espero mesmo De coração Em algum momento Poder retribuir Todo esse carinho Que vocês estão me dando Tá bom Um salve E um abraço especial A todos vocês aí Que deram essa força E se você quiser Contribuir também Vai ter um QR Code Aqui na tela Para você acessar A minha página Caso você não consiga Pelo QR Code Tem o primeiro comentário Fixado nesse vídeo E de outros vídeos passados Aí É só você clicar no link Que você vai conseguir Acessar a mesma página Mano Vitão Eu não consigo contribuir Meu lindo Não tem problema nenhum Só a tua presença E o teu likezão Já é de grande valia E vai fazer com que a gente Chegue mais próximo Desse sonho Da livezinha Do mesmo jeito Porque toda vez Que você deixa o seu like O YouTube Divulga o nosso vídeo Na plataforma Para mais pessoas Conhecerem o nosso canal E assim a gente crescer Se inscreve se tornou Para não perder Nenhuma notificação De vídeo novo São dois vídeos Todos os dias Aqui no canal Para você curtir Tática personalizada A PEC ou de play review Detrimunde os conteúdos Sobre a Esportes FC E é isso Tão gentil demais Muito obrigado Mais uma vez Pela tua audiência Pela tua paciência Um forte abraço Até o próximo vídeo E eu fui Tchau 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 Tchau